Salve, salve galera do BF, bora pra aquela velha trocação de tiros, já vou deixando um salve pros mano aí ó, Seifeiro, Charles Frieza, Goku, Black Yakuza, Danny Chato, Eduardo Amaral, Foi Na Sorte, João Felipe, Pedrinho Killer e o mano aí, o Thunder, valeu rapaziada, tamo junto, rapaziada, hoje, 8 horas da noite, tamo aí, pra mais um gameplay, tá ligado? Se prepara, comigo o bicho pega, vai comendo Thunder, salvei meu parceiro, opa, pulou o malo aqui, viu? Vai morrer, Seife, ô, correu voado mano, vem, salvei Alex, Ixi, derrubaram o parceiro aqui, tá o malo aí ó, bora parceiro, quebra, 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 a fumacinha aí, quebra O malo deitadinho ali, vai comendo João Felipe, opa, mata, aqui tem coragem Não, eita, escapei fedendo ó, vei, ixi meu irmão, foi show, viu? Não sei quem foi o guerreiro que me salvou aí, mas tamo junto parceiro, valeu, é nóis Eita, jogaram granada aqui ó Falta na conta do papa Opa Vai comendo Eduardo Amaral Eita parceiro, eu levei esses dois caras aí no baba, viu, vei? Se eu pego um cortinho aqui, pra me dar uma facada, ia ficar top, ó Ó o cara voando ali ó Truco Ó o outro trouxa Hum, meu coração é pura maldade Vai comendo Tander, segura essa meu parceiro Cadê os caras, bicho, cadê o cara? Tá na retaguarda ó Vem, vem Ô Só vem Pedrinho Killer Ô maluinho, maluinho, matou sem bala Ô burrice, nem me toquei, macho Escapou, viu Tander Isso, dá te beco, cachorro Aí galera, quinta-feira Ô mala Oito horas da noite, tamo junto, viu? Ô, bora aqui, ó, véi Aí eu vou tá fazendo que nem eu Que nem eu vou fazer hoje aqui Eu vou gravar só dois mapas Que assim é bom que a gente consegue gravar todo dia, tá ligado? Gravando mais de dois mapas fica complicado Mas gravando dois, dá pra gente fazer uma brincadeirazinha todo dia Ui, vai rodar Vai comendo Alex Ô um kanguruzinho Vai morrer esse daqui Ô, mataram Eita, tá chapado aqui Salve aí, Moreno Silva Opa Ô, deixa eu me levantar aí, parceiro Quero um cortinho, eu quero um cortinho Opa Vem Tenha mais respeito Hoje não estou de bom humor, inseto Tá apelando de doze, né, inseto Tá apelando de doze, né, inseto Opa Mala, vem aqui, ó Vem aqui Vai morrer Sai do meio, que caixa desgraçada Mataram, mataram, mataram Pegar a cortinha, pegar a cortinha Deixa eu recargar logo esse bagulho aqui Esse elemento, véi Ixi, bugou Puta que pariu Logo agora, véi Opa, vem, vem, vem Vem Anda Ô, bicho, eu sabia, véi Eu não suporto mais Cachorro oportunista Esse Black, mano Vai levar, vem, inseto Ui, esse aqui vai rodar Vou matar logo A chapada aí de cara mesmo Olha como é, Alex Pô, bicho, começar a dar lag, véi Chegou, sal, mano Tirar aqui, nem que for no vento Segura aí Vem, setanda Bora, parceiro Com mala vindo ali, ó Isso, se me perturbar demais Eu matando Mais uma linha aqui, ó Eita, tem outra aqui Salva aí, tada Vem aqui no mapa aqui Tem uma mala aqui, ó Vem Tá dando lag, véi Tá, ouça esse lag aí Opa Opa Esse aqui é meio Cortinha, né, Eduardo Cortinha, né, Eduardo Seu mala Eita, começou a fumacinha, ó Me cabrito, não Tem uma que deitar Vai morrer Vai comentando Tira aqui no vento Vem Não Oh, derrubaram Vou dar facada nesse aqui Vixe Me viu Vai comendo, Pedrinho Vem, malanda Tenho certeza Que você sabe muito bem disso Que eu não sou tão clemente Quanto o cacaroto Pode começar a rezar Vai comendo, João Felipe Vai comendo, João Felipe Eita, no radar Tá dando que tem mais uma linha aqui, viu X, só os corpos aí, tá ligado Derrubaram os parceiros aí Bora, bora, bora Que eu já tô encapetado Vem cá Vem cá Vem cá Que porra é essa? Vem cá É um diabo Vem cá Vixe, não encaixa não, véi Ah, pra lá, Murilo Tá todo borrado, mano Uia Pô, escapou o inseto, mano Deixa eu pegar ele cortinha Peraí, cachorro Segura Dá o balão neles aqui E aí que tu vai, menino Agora você já era seu velho maldito E nunca mais ouse renascer Vai comendo, Murilo Segura essa, meu parceiro Vem Eita, mano Salvei Foi na sorte Uia, vai rodar se bobear Vou pegar esse aqui Vem cá, bebê Vou cortar sua maldita cabeça Vamos ver se funciona O truco Quem foi? Vai comendo, Tander Meu parceiro A facadinha, meu chapa Uhul Ô, bicho Eu tava pedindo Eu tava pedindo pra ser Um desses outros malos aí, véi Vem Deu certinho, ó, Tander Eu tardei pra pegar Um de vocês, mano Tá na escada do inseto Vai comendo, João Felipe Eita 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 Salvei, Murilo Silva Malinha lá em cima Solta o cara Vai comendo, João Felipe Vem, Malinha Vem pra morte Vem pra morte Ô, bicho Errei Vem Ô Chegou cortinha, né, Murilo Pedrinho Opa Opa Vai comendo Foi na sorte Vem, vem, Setander Nada Vai comendo, Murilo Silva Ô, garapa Vem cá, bebê Vou cortar Sua maldita cabeça Vamos ver Se funciona O truco Vai comendo, Black Não Seus erruelas Desgraçados Tander Seu covarde Porque tu não deixou Nem eu dar medo Não te bebe, cachorro Vem Vai comendo Foi na sorte Cadê? Eu achei que no mapa Tá cheio Mas cadê os caras, velho? Cadê? Peguei a cortinha Ui Vai morrer Vai comendo Foi na sorte Tá com um pouquinho De azar hoje, né, parceiro? Ui É uma rota facada Quer ver? Vem cá, bebê O truco Vai comendo João Felipe Seu inseto Eu voltei Pra te matar Tem dois malas ali, ó Vai comendo Tander Bora Tem mais um malinha aqui, ó Deixa eu ver Derrubado 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 Bora, compadre Que a partida é nossa A partida é nossa Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Nas carreiras Me mataram Eu acho Valeu, irmão Valeu, 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 valeu Como acha Esse cara já pega de bombeira Vem, esse filho de uma mãe, mano Tem um malinha Bem aqui assim, ó Vem Vai comendo Tendo chato Tô com dificuldade pra falar Bicho, eu tô com azia danada, véi Tem um malinha aqui A minha direita Cadê? Derrubou Ui, passou um aqui, ó Vai morrer o inseto Ô, roubaram aqui, ó Parceiro Vem Vem Ô Salve aí, Pedrinho Tira essa doze, seu inseto Isso, dá-te bem, cachorro Vai morrer já, né A partida aqui é nossa Não tem mais pra correr, não Só seis kills Deixa eu fazer menos duas aqui Três Havia uma ali de bombeira Uma lei, uma lei, uma lei, uma lei Valeu, galera Tamo junto Deixa o like E é nóis Tchau 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 Tchau